É isso aí pessoal, estou aqui do lado da Thelma Lopes, a Thelma Lopes que é uma comunicadora bastante conhecida no Vale do Ivaí e a gente vai estar perguntando para ela quando ela começou, como ela começou e eu não sei se ela vai falar, mas quanto tempo ela tem de carreira já como comunicadora. É isso aí, boa tarde Thelma. Boa tarde a você, a todo o pessoal do Blog Show do Vale. TV Galera também. TV Galera, um grande prazer poder dar essa entrevista e falar um pouquinho de mim, da minha carreira, como eu comecei no rádio. Bom, eu tenho de rádio aproximadamente 15 anos. Comecei quando ainda eu era adolescente. Você é do tempo da Flor do Café? Do tempo da Flor do Café. Trabalhei com o Chicão, trabalhei com o Beija Flor, com o Matheus, com o Denilson Brito. Desde quando abriu a primeira rádio aqui, a Flor do Café, eu comecei a trabalhar. Primeiro nos finais de semana, até fazendo o teste e depois, graças a Deus, deu certo e fui caminhando. Aí depois, o segundo passo teu dentro do meio de comunicação, o primeiro foi Flor do Café. E depois, qual foi a sua próxima rádio? Então, eu trabalhei na Flor do Café e aí eu me casei em 87, em 88 eu fui embora pro Mato Grosso e deixei de trabalhar em rádios. Fiquei lecionando apenas, fiquei como professora. Aí, enquanto eu morei lá no Mato Grosso, em Varzegrande, eu morei 4 anos lá, eu não trabalhava em rádio. Meu esposo, infelizmente, veio a falecer em um acidente de moto e eu voltei pra cá em 93. Quando eu retornei, já era a Nova Era do Pinga Fogo. E eu fui até a Nova Era, porque eu sempre gostei de rádio. E perguntei se tinha, né, uma chance pra eu voltar. Já fazia alguns anos que eu não trabalhava em rádio. Aí, eles pediram que eu aguardasse e deu certo. Me convidaram pra fazer um teste, eles gostaram e eu voltei a trabalhar na Nova Era. Depois, fiquei na Nova Era um tempo e também na Rádio Jandaia, né, na Jandaia FM. Trabalhei na Jandaia por várias vezes, mas devido a minha profissão de professora, às vezes os horários não davam certo, batiam o horário. É difícil conciliar, né, conciliar as duas, né? Difícil conciliar.